O bloco é no domingo, na praça que fica entre os bairros Cascatinha e Teixeiras. Entre as atrações tem a bateria da União de Santa Luzia. A folia antecipada começa às duas da tarde. Esta é a quarta edição do bloco. A festa vai até às oito da noite. A partir das duas horas da tarde o bloco começa aqui na pracinha entre os bairros Teixeiras e Cascatinha, na principal entrada de Juiz de Fora. Quatro horas começa a bateria União de Santa Luzia aqui em 2018. Está brilhantando ainda mais esta nossa quarta edição. Seis horas começa a Rosnicom, que vai tocar samba também com o pessoal. Samba de todos os estilos, um pouco de sertanejo também. Então tem evento do começo ao fim. Mesmo com o horário marcado para começar, dá para chegar mais cedo. A partir de onze e meia, meio-dia, a gente já começa a servir o almoço, numa área especial ali dentro. Então quem quiser vir mais cedo para almoçar, fazer aquele tempinho, para poder depois começar a construir o bloco azul, vai estar aberto para almoço normalmente. Quem quiser pode adquirir o abadá do glotecário. Só que a camisa especial não é obrigatória. O abadá está sendo vendido ainda aqui na própria choferia, no botecário. Mas quem não quiser o abadá pode vir sem o abadá. Ele traz algumas vantagens, dá direito a alguns chopes, acesso a uma área exclusiva, banheiro exclusivo. Ainda tem poucas unidades, mas ainda tem. E se não conseguir comprar o abadá, não quiser comprar o abadá, a praça está aberta para todo mundo. Para mim é muito gratificante, né, por ter sido rainha do carnaval em 2016, um ano que também não teve carnaval. E agora ser rainha do bloco pelo segundo ano. Trazendo alegria aqui para a praça, né, trazendo o pessoal, convida a todos para estar vindo aqui curtir com a gente no domingo. Aqui é um evento para a família. A gente vendeu 20% dos nossos abadás para mães com criança pequena e para mulheres grávidas. Então ele é com apoio da Polícia Militar também, Total Segurança, todo mundo está convidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho